Este vídeo é um oferecimento de Zag Games, jogos de PS3, PS4, Xbox One, em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de The Island galera. Estamos aqui com o Hipercrim, eu acho que deve ser esse nome, cara, nasceu uma aqui, nasceu uma aqui e vamos sair fora. Nasceu uma aqui e vamos sair fora, nasceu uma aqui e vamos sair fora, nasceu uma aqui e vamos sair fora. Caraca velho, aqui o bicho vai pegar. Cara, já estamos tendo treta aqui velho, já tem um Brontossauro ali na frente. E aqui galera, hoje para vocês aí, estamos num servidor onde tem bastante mod, cara. Eu não quero atacar a ti não, cara, vamos atacar aqui ó, vamos atacar aqui. Aqui é treta velho. Cara, eu já fiquei sangrando já mano. A treta aqui não para velho. Estou morrendo, estou morrendo. Cara, aqui não para, treta não para, nascemos aqui onde tem muitos dinossauros. Caraca, é treta aqui velho. Vixe velho, vou morrer. Vou morrer, cara. Tomar uma água aqui, cara. Mano, não dá, cara, não dá, o bicho é grande. Pau fecha aqui mesmo, cara, é treta. Nossa, nós precisamos pegar esse daqui, cara. Cara, eu vou morrer, vou morrer. Estou morrendo velho. Galera, esse bicho aqui é um dos bichos mais violentos que tem, velho. Dá uma olhada cara, ele matou geral aqui. Eu vou ficar extinto, não vai dar nem nega, cara. Deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui. Cara, olha o tanto de sangue, mano. Olha o tanto de sangue, velho. Aqui a treta não para, mano. Aqui a treta não para. Velho, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui. Vou morrer. Aqui estamos atacando um brontossauro, velho. Estamos atacando um brontossauro, mano. Cara, não vai, não vai, não vai. Estou morrendo. Caraca, velho. Mano, você é louco, velho. Estou sangrando pra caramba. E a galera que está jogando com a gente aí, mano. Ah, fui extinto, velho. Morri por um brontossauro, velho. O bagulho aqui foi zica, hein. Galera, vamos voltar aqui. Aqui tem como, ó. Eu entrei nesse severo. Esse severo aqui é muito bom. Dá pra mim estar escolhendo herbívoro, tá? E dá pra mim estar escolhendo carnívoro também. Mas aqui eu vou de herbívoro. Herbívoro não, vou de carnívoro, cara. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Vamos ver aqui o que a gente tem. Olha, tem vários dinossauros aqui, galera. Tem um espino, cara. Espinossauro. Espinossauro juvenil. Eu preciso. Esse daqui é um giga juvenil. Um giga... Um giga... Um giganotossauro. Deixa eu ver o que é mais. Tem um halo juvenil. Cara, olha um gigantossauro, meu jovem. Um gigantossauro aqui. Vamos de giganto. Vamos dar continuidade aqui, cara. Espero que eu não tenha nada, porque senão o cara vai me matar rapidão, cara. Cadê? Olha lá, a treta formada lá na frente, galera. Olha só. Cara, eu queria ver o sistema aqui da câmera, velho. Como é que faz aqui para a gente pôr a câmera. Não, não senta não, meu jovem. Levanta aí, cara. Não está na hora de dormir, não. Olha só esse giga, cara. Olha só esse giga, velho. Deixa eu aproximar a câmera aqui, galera, que eu quero ver o estilo que ele está, cara. Dá uma olhada. Dá uma olhada nesse giga, velho. O bicho é violento. O bicho é cabreiro, velho. E ele vem e fica bravo mesmo. Vamos que vamos, galera. É o seguinte. A gente vai arrumar a treta aqui, velho. Não tem essa, não. Nós vamos para arrumar a treta. Eu gostei desse servidor, cara. Eu quero ver o nome desse servidor. Porque, cara, é muito, muito bom esse servidor, cara. Muito bom mesmo. Ele tem como você estar escolhendo as classes. E eu, infelizmente, galera, muitas pessoas me chamaram de noob. Metralha, você é noob pra caramba. Você é isso, você é aquilo, cara. Eu sou noob. Eu sou noob e não tem jeito, cara. Não tem como. Eu sou noob mesmo. Não sei jogar esse jogo direito. Tenho muito o que aprender com vocês, tá? E vamos que vamos. Cara, tem uns dinossauros ali na frente. A gente estava com o Hyper Encrym Rex, que era o primeiro, né? Que era um Rex modificado. Ele é como se fosse um mod, pelo que eu estava lendo, né? E o pessoal estava explicando nos vídeos, né? Então, automaticamente, é um bicho que vale a pena. Mas só que você viu, né, cara? Não tem como, cara. Eu tomei dano pra caramba, cara. Ah! Sinto muito, cara. Eu vou ter que matar você. Eu vou ter que matar você. O que você acha? Olha lá, o cara... Olha o cara dando a de louco, velho! O cara dando a de louco, mano. O cara dando a de louco. Eu só olhando ali, só pensando. Será que eu pego ele? Será que eu não pego? Você está vendo ali atrás, né? Só admirando eu. Só me admirando ali. Vamos lá, galera. Vamos arrumar é treta, cara. 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 Ixi, velho. Caramba, velho, tô tomando um cacete, mano Não, não perdi, cara Ah, fiz extinto, velho, por quê? Eu morri, galera, porque não teve jeito, cara Eu acabei morrendo, mano, pelo fato de eu ter perdido muito sangue, cara Mas tem muito bicho aqui, ó Tiranossauro Rex Deixa eu mostrar o Rex que a gente tava, ó É esse aqui, ó, o Hiper Endocrine Rex, galera É esse daqui que a gente estava no início lá Vamos com ele de novo, já que a gente começou o gameplay com ele Vamos começar com ele Cara, já nasci aqui, ó, perto de um cara aqui, ó Olha só que beleza, cara Olha só, velho Caraca, velho, o bicho aqui é parrudo, hein Eu não sei se o cara quer me atacar, mas se o cara quiser me atacar, ele tá na roça O que que é? Tu vai querer me atacar, filho? Vai querer me atacar, tem certeza? O cara sabe esquema, velho Ele pega pelas costas Morreu, velho Aê, velho Aqui com nós é assim, cara Eu vou comer aquela carne ali, cara Eu gosto de comer uma carninha Qual o botão que come, velho? Eu não sei qual o botão que come, velho Eu nem sei qual o botão que come, velho Mas não tá comendo nada, não O bicho não tá sem fome aqui, galera Dá uma olhada aqui pra vocês verem Eu não sei, galera Tem um botão aqui que come Não, não tem botão que come aqui, não, cara É, galera Eu não consegui comer nada, não, cara A fome tá caindo E o tio metralha ainda continua noob Sem querer comer aqui os bichos aqui Olha lá, velho Ele não come, cara Qual é que é? Qual é o botão que come? Eu quero comer Eu quero comer aqui, velho Não deixa eu comer, cara Eu quero comer essa bagaça aqui Ai, meu Deus do céu Come aí, filho Como é que é, galera? Deixa nos comentários aí qual botão, cara Eu tô apertando, ó Eu tô apertando o botão aqui do Do coisa, ó Do Como é que chama? Botão do mouse aqui Não vai Tô apertando o E Tô apertando aqui Tô apertando alguns botões aqui Eu não consigo comer, cara Olha só a cara desse bicho, velho Você é louco, mano Você é louco Galera, não come, ó Eu tô apertando aqui, ó O botão, ó Ele só dá uma bocada assim Finge que tá comendo Mas não come, cara Não tem botão aqui que come, não, cara Galera, é o seguinte Vou tá finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Like o favorito Se inscreva no canal Tio Metália Foi apenas pra dar uma zoeirinha Depois eu quero que vocês me explicam, tá? Os servidores que vocês jogam A forma que vocês jogam Como que é o sistema do game E tal, certinho Pra gente, quem sabe, aí Fazer um clã aí de dinossauros Pra dar um rolezinho aí, beleza? Então, tamo junto É nóis Valeu, Metália Gamer Com mais um vídeo pra vocês Tchau